Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Ricardo Gomes e Serafim Costa. Amiga e amigo ouvinte, amigo Serafim, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição do programa Evangelho e Vida nas ondas fraternas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Aproveitamos para mandar um abraço aos amigos ouvintes, agradecendo a audiência que tem dado ao nosso programa. Agradecemos sempre as ligações elogiosas que temos recebido. Olá, querida e queridos amigos ouvintes. É com grande alegria que estamos de volta conversando com você. O nosso programa de hoje tem como tema O Consolador Prometido. E nossas referências para esse estudo são Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo VI, O Cristo Consolador, em seus itens 3, que é uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17, e versículo 26. E, em seguida, no item 4, onde Allan Kardec nos esclarece a respeito da referida passagem. Vamos iniciar fazendo a leitura do texto bíblico citado por João. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode perceber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. A esse respeito, Allan Kardec vai comentar no item 4, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender, Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disserá tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Com base na promessa de Jesus, te perguntamos, querido ouvinte, quem é o Consolador prometido de que ele nos fala? O Espírito de verdade ou o Espiritismo? Kardec nos esclarece, no livro A Gênese, pois para ele são duas coisas distintas. Qual deverá ser esse enviado? Dizendo, pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele, pois do contrário dissera, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Não só tal não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco e ele estará em vós. Esta proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos estar em nós. Compreendemos-la, porém, muito bem com referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. E continua Allan Kardec, nos ensinamos, ainda no item 4. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento, o Espírito de verdade. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. E aí, querido ouvinte, vamos, então, formular uma outra questão. Em que consiste, então, esta consolação? Ela traz alguma coisa diferente da consolação trazida por Jesus através do seu Evangelho? Para respondermos a essa questão, vamos nos reportar ao Velho Testamento, onde, em Deuteronômio, no seu capítulo 18, versículos 9 a 12, encontramos a seguinte lei estabelecida por Moisés. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Bem, querido amigo ouvinte, como podemos ver, se Moisés proibiu falar com os mortos, é porque a comunicação era possível. Caso contrário, não haveria do que proibir. Ou seja, os mortos sempre se comunicaram com os vivos. E a Bíblia testifica esse intercâmbio em muitas de suas passagens. Observemos que Moisés faz referência a adivinhador, agoreiro, feiticeiro, encantador, mágico, necromante. Por aqui podemos perceber que aquele povo tinha predileção por obter dos mortos apenas informações de interesse materialista e imediatista. Diferentemente, percebemos que passados mais de 4 mil anos, estamos mais amadurecidos para esse intercâmbio com o mundo espiritual, fazendo com que essa relação seja mais apropriada para alavancar o progresso moral da humanidade, dando-nos respostas para os grandes questionamentos da vida. Vejamos o que o codificador assevera no capítulo 24, sob o título A Candeia debaixo do Alqueire, o Evangelho segundo o Espiritismo, seu item 5. Diz Allan Kardec, Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. E o ponto de partida pode ser percebido na mensagem que Kardec colocou como prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo de autoria do Espírito de Verdade, a que deu o título Advento do Espírito de Verdade, que nos diz Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as levas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Magnífica mensagem do Espírito de Verdade, né, Ricardo? Verdade. Então, meus amigos, retornando aos ensinamentos de Kardec, vamos melhor compreender a missão consoladora do Espiritismo quando ele assim nos diz. Diz-se o Cristo, Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Analise, então, Allan Kardec. Mas, como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da terra, onde o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicitudes terrenas some-se no vasto e esplendido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Que bom, Serafim. Vamos fazer agora alguns comentários a respeito desse belíssimo texto que você, querido ouvinte, acabou de ouvir. E nós escolhemos como primeiro trecho para a nossa apreciação a seguinte frase. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra onde o homem espia o seu passado. Vamos nos apoiar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no subtítulo Justiça das Aflições, onde no item 3 assim nos é ensinado. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Ele, necessariamente, tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e, pois, que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela aludir da causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Estamos apresentando Evangelho e Vida. Apresados ouvintes, voltamos a apresentar o programa Evangelho e Vida, que hoje tem como tema O Consolador Prometido. Voltando a analisar os trechos, vamos então ao próximo. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Afirmamos que esta certeza lhe é dada com base em dois preceitos que sua fé e compreensão das leis divinas o obrigam a aceitar. O primeiro, as vicissitudes da vida derivam de uma causa e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. E o segundo, a quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições se não a si mesmo, que é um desdobramento da análise do texto anterior comentado pelo amigo Serafim. Com base nesses dois preceitos, o homem compreende que na justiça divina ninguém sofre sem merecimento e que se o sofrimento é justo pois faz parte do processo da lei divina tem que sofrer as consequências dos seus atos ou de suas omissões não lhe restando outra alternativa a não ser o de aceitação do sofrimento esforçando-se para vivenciá-lo com resignação perseverança e sem murmurar sabendo ainda que só depende dele minimizá-lo com os próprios esforços baseando-se em outro princípio que o espiritismo vem nos trazer e que encontramos no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec em seu capítulo 7 na seção que fala do código penal da vida futura onde lemos parágrafo oitavo a justiça de Deus sendo infinita todo o mal e todo o bem são rigorosamente levados em conta se não há uma única ação má um só mau pensamento que não tenha consequências fatais também não há uma única ação boa um só bom movimento da alma numa palavra o mais ligeiro mérito que fique perdido o homem é pois o artífice de seu próprio futuro seguindo mais um pouco nas análises vejamos o texto seguinte o espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais seria a poça da alma dando-lhe a ver do alto as coisas a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar e no capítulo 19 que tem como título a fé transporta montanhas no evangelho segundo o espiritismo selecionamos dois trechos para reforçar o nosso entendimento querido amigo ouvinte primeiro trecho a fé sincera e verdadeira é sempre calma faculta a paciência que sabe esperar porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas tem a certeza de chegar ao objetivo visado e outro trecho seria o espiritismo postula fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade com isso querido amigo demonstramos que fé e razão são a chave para a compreensão do binômio dor-felicidade e só o espiritismo nos permite conhecimento que nos leva a essa compreensão e por consequência a consolação analisemos agora o trecho que afirma a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho a análise desta afirmativa nos leva ao capítulo 5 bem-aventurados os aflitos no título motivos de resignação em seu item 13 onde nos esclarece o codificador o homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo por que encare a vida terrena tanto mais sofre ele quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento ora aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea ele a vê como um ponto no infinito compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto o passado a certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima e longe de se queixar agradece ao céu as dores que o fazem avançar daquela maneira que considerar a vida resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto a da alma ao passo que com a inveja o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência é querido amigo ouvinte essa doutrina de amor e consolação é muito importante nas nossas vidas sigamos agora com mais um trechozinho para nossa análise assim o espiritismo realiza o que Jesus disse do consolador prometido conhecimento das coisas deixaremos apenas com você mais uma importante instrução do espírito de verdade onde ele nos exorta dessa maneira espíritas amai-vos este o primeiro ensinamento instrui-vos este o segundo a doutrina espírita nos permite querido amigo acesso a um mundo novo ao qual devemos mergulhar fundo para desbravá-lo para conhecê-lo pois é o mundo verdadeiro real o mundo dos espíritos vamos então analisar agora o último trecho que selecionamos para sua apreciação fazendo o homem saiba de onde vem para onde vai e porque está na terra atrai os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança podemos concluir que o conhecimento da doutrina espírita em seus princípios básicos que são Deus criador do universo o mundo espírita habitado pelos espíritos desencarnados a encarnação e reencarnação dos espíritos na terra e em outros mundos o melhoramento progressivo dos espíritos que passam pelos diversos graus da hierarquia espírita até atingirem a perfeição moral a relação constante dos espíritos desencarnados com os homens espíritos encarnados a existência do perispírito como envoltório semimaterial do espírito e os ensinos morais dos espíritos superiores que podem ser sintetizados com os do Cristo na máxima evangélica fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem desloca o homem de uma vida única com necessidades imediatistas para uma visão ampliada onde passado presente e futuro passam a ser partes de uma única existência eterna que através do uso do seu livre-arbítrio poderá fazer que seja feliz ou infeliz a compreensão disto aliada à certeza da vida futura e de que está a caminho da perfeição onde só depende dele encurtar ou alongar o tempo para atingir este objetivo lhe traz a consolação e a esperança baseadas não em uma promessa ou uma hipótese mas na certeza que lhe permite o conhecimento através da fé raciocinada que ele encontra no estudo do espiritismo que se confirma assim como o consolador prometido ao encerrar o programa de hoje queremos desejar a você querido ouvinte muita paz e muita harmonia e lembramos a todos que os programas são reprisados os domingos às 20 horas acompanhe a programação da nossa rádio Rio de Janeiro a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida do Espiritismo do Espiritismo do Espiritismo do Espiritismo